Em toda festa de pião tem arrasta-pé Aí é que chove mulher A fim de segurar pião Aí eu pego logo um copo e tomo uma cerveja Depois que eu fico beleza Eu gasto as botas no salão É nesse agarradinho que eu me dou bem Sou um campeão, não tem pra ninguém Ninguém me derruba dentro da arena Eu sou bom de montaria, eu sou bom de braço Vou prender você dentro do meu aço Dou o meu amor pra você morena Eu sou o seu cowboy violão Eu quero com você me amarrar Meu coração tá que nem todo de rodeio Um ano pra querer te namorar Eu sou o seu cowboy e violeiro Eu quero com você me amarrar Meu coração tá que nem todo de rodeio Um ano pra querer te namorar Valeu gente, muito obrigado Obrigado Tchau Tchau Tchau